olá meus amigos sejam todos bem vindos a mais um vídeo de hoje pessoal vou ensinar o adubo do crescimento vou ensinar um adubo aqui que vai fazer a sua rosa do deserto crescer como uma louca né pessoal se tiver algumas mudas tipo essas aqui ó que estejam feias sem querer desenvolver você vai usar esse adubo e em 15 dias você vai ver a diferença como que elas vão crescer e vão desenvolver rápido né antes de mostrar o produto pessoal queria também explicar alguma coisa aqui tão feinha né tão feia mas elas estão saudáveis não adianta você colocar o adubo se a planta estiver doente e com alguma praga alguma coisa o adubo não vai resolver muito não é pra ficar saudável por mais que ela esteja feia mas tem que estar saudáveis então vamos lá vamos para a dica olha só pessoal o produto que utilizo é esse forte frutos pessoal isso aqui faz crescer demais as nossas plantas como que eu uso eles indicam colocar o pó diretamente na planta mas eu não faço isso porque se você errar vai matar a planta aí pra não errar eu utilizo isso aqui ó tampinha de garrafa pet para um litro de água para cada litro de água para cada litro de água uma tampinha desse você coloca na na água mexe e rega a prata eu vou mostrar pra vocês agora como como fazer a rega né eu preparo o produto aqui para o vídeo não ficar muito longo já já eu volto ó pessoal a solução já está pronta aqui ó que é um balde de 10 litros e coloquei 10 para a estampa você mexe bem vai fazer isso aqui pessoal vai regar a planta bem regada até a água sair pelo fundo do vaso pode molhar bem sem pena você vai fazer isso aqui a cada a cada 30 dias eu sei que de 15 dias mas não faça isso pessoal só precisa colocar de 30 e 30 dias é se você quiser uma planta tipo eu aqui ó que já está para crescer rápido para utilizar como cavalo você usa só esse produto de 30 em 30 dias quando for com três meses já vai estar enorme essas plantas mas se você quer uma planta para florescer que não que cresça tão rápido você faz eu sem intercala entre forte flores o forte rosa deserta faz e o forte frutas um mês você aplicar um outro mês você aplica o outro que se você aplicar só o forte frutas vai crescer muito rápido pessoal ó saiu pelo fundo do vaso a água e tá pronto daqui a 15 dias eu volto para mostrar o resultado e esse é o resultado pessoal após 15 dias da aplicação já está dessa forma isso aqui é só o começo imagina só essas plantas daqui a uns mais 15 dias né por exemplo vão estar muito belas é lembrando que o forte frutas ele é rico em nitrogênio por isso que faz as plantas crescer tão rápido assim ó mas ele não tem só nitrogênio tem diversos outros nutrientes né por isso que ele é tão bom para as plantas né o crescimento e para as plantas ficarem tão saudáveis assim ó é 15 dias da aplicação daqui a mais 15 dias farei outra aplicação porque eu vou fazer duas aplicação essas plantas aqui é plantas que eu utilizo para fazer cavalo né por isso que eu quero que cresça rápido mas se fosse plantas para floração não ia não ia usar mais ele e usar uma do borriga em fósforo e potássio que no caso seria o forte rosa do deserto forte frutas ou forte flores aí ela já ia estimular floração mas como eu quero que cresça rápido vou fazer mais uma aplicação é lembrando mais uma vez que tem que ser em plantas saudáveis né vocês vão ter esse resultado aqui ó a mesma bancada pessoal 15 dias o resultado já está espetacular eu uso forte frutas também pessoal em plantas estão assim ó com vagens né fiz a polinização a vagens começou a crescer eu já faço uma aplicação uma só só apenas uma aplicação que é para as vagens crescerem vingada ó o resultado é esse pessoal a planta continua forte né continua florindo e aqui tem ó um dois três quatro pá de vagens ó e mesmo assim a planta não para de florescer e cheia de botões por quê porque a planta tá forte pessoal se ela tivesse mais fraca eu não ia florir e também cair todos todas as folhas e é isso aí pessoal a dica que eu tinha para passar hoje era essa vou ficando por aqui espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo